A crescer é compromisso, a crescer é compromisso No baile nós é vídeo, já no baile os meninos a marola Penta o balão, acende e puxa, prende e solta E salve, salve rapaziada Tenho esse ano aqui pra vocês mais vídeos aqui no meu canal E hoje, né, tamo aqui no Carlos Baixo Favela, mano Que é um jogo aí super completo aí, né, mano Com carros brasileiros, sistema de trabalho, tráfico de veículos Mano, o jogo é da hora demais aqui, rapaziada Hoje estamos aqui pra poder conferir a nova trilhação Que foi com novas rodas, mano, melhorias de bugs Correção de bugs, na verdade, né É uma otimização do jogo também E veio também aí um carro novo, rapaziada Que é o Gol Quadrado Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse carro novo que veio aqui no jogo, mano Muito bacana, cadê? Olha o Gol em Quadrado aí, rapaziada Esse carro aí foi o que veio pro jogo aí, mano Gol em Quadrado Só que, mano, a gente tá com um probleminha aqui Que o carro tá aí valendo aí 10 mil reais, rapaziada A gente só tem 9 mil e 500 reais Então vamos aí, mano, fazer um trampuzinho aí, né, rapaziada Só pra, só fazer uma entreguinha aí Só pra poder, rapaziada, ter o dinheiro aí, né, mano Juntar o dinheiro aí e comprar esse carro aí, né, mano Vai dar um rolezinho com ele chave, né, rapaziada Vocês vão ver isso aí, né Então, já vamos aí, ó Deixa eu voltar aqui Pá, vamos lá No local onde a gente pega os empregos, rapaziada Pra gente poder Pegar emprego e fazer uma entreguinha aí, né, mano Receber a grana, né Ficante quer pegar a grana, filhão Vamos aí, vamos aí, rapaziada Vamos aí, né Olha só que joguinho bacana Eu trouxe até pra vocês aqui Uma série de vídeos aqui Pra vocês aqui, né Desse jogo aqui Meio que zera no jogo, né, mano Compreendo todos os veículos, né Entrando a grana ainda Então, pra quem não assistiu essa sériezinha aí, né, mano Eu acompanho aí, né Ver os últimos vídeos aí no canal aí Que eu postei E esses vídeos pra vocês aí, rapaziada Que eu posto um Que tem essa série no canal aí Mas aí, vamos agora, né Aqui pra praiazinha, né, mano Fazer a entregazinha de um jet skin, né Que tá ali, ó Um jet skin É um jet skin, né, mano Quer ver? Ah, não, não É um jet skin aí, ó Vamos fazer essa entreguinha aqui, né Já que essa entrega aqui Já vai dar pra poder pegar o goletinho, mano E olha, ó Já estamos aqui com 13 mil Quase Quase 14 mil Vamos lá pro menu, rapaziada Pra gente pegar O golzinho E a gente vai dar aquele talento no golzinho ainda também, né, mano Pra dar aquele rolezinho chave com o bicho, né Vocês vão ver, ó Cadê? Vamos aí, vamos aí Vamos pegar o goletinho aqui, rapaziada Cadê o goletinho? Esse aqui é o carro novo Vamos jogar aí com ele aí, ó Olha só o goletinho aqui Chave, rapaziada Os detalhes do goletinho É muito bacana Gostei demais do carro Olha só Coisa linda, hein, velho Coisa linda, hein Vamos descer ali embaixo da oficina ali, mano Pra dar um trato nesse carro aqui, né E deixar ele com, mano Chave demais, né, mano Vamos lá Descer lá embaixo aqui, ó Vamos descer aqui Pra dar um trato nesse goletinho aqui, né, rapaziada Pra onde é que é? É pra cá, né Vamos aí, ó Primeiramente tacar um somzinho nesse carro aqui, né Tacar um somzinho nele aqui Pra deixar ele brabo, rapaziada Com um somzão, mano Estrandoso Eu fui a brincar, ó Você escolheu um somzinho pra ele aqui, ó Vou botar esse somzinho aqui, ó Calma aí Opa Caiu o somzão Mano, não dá pra ver o som Eu vou botar Pelo que isso é maior aqui, mano O som maior que tem, ó Pô, mano Será que tem como mexer nessa textura aqui? Calma aí É, só esse aqui dá pra mexer na textura, né Então vamos entrar aqui na oficina aqui Agora chegou a hora de a gente rebaixar Botar uns rodãozão Trocar essa cor também, né, mano Colocar uma cor diferenciada aí, né Cor do carro, mano Aí, ó Vamos aí, ó Ó, e o vermelhão Isso aqui, ó Olha lá, rapaziada O vermelhão Cor de rola Vamos tacar o branco aqui, né De lei Ó, o carro Não sei se eu vou colocar branco não, rapaziada Será que eu não deixo um brancozão Ou um azul, mano? Deixa eu tacar um azul aqui Pra ver como é que ele vai ficar, ó Ô, louco O azul ficou bem mais chave Olha só É o azul mesmo aí, rapaziada É o azul Vamos voltar aqui, né E, mano Acho que é só isso aí Dá nem pra botar as rodas aqui também Ixi, a polícia Polícia chegou Foi embaçado com nós Eita, polícia Salve, polícia Tô fazendo nada não, filho Olha só Que goletinho, rapaziada Chave Ficou muito chave Esse projetinho que a gente meteu Aqui no goletinho, ó Só falta mesmo aí Dar uma rebaixadinha Só que acho que não rebaixar não, mano Acho mais chave assim Acho mais chave o carro alto assim, tá ligado? Esse carro antigão Acho mais chave assim, ó Que pesão, ó Vamos colar aqui na oficina Aqui também Pra mexer um pouco mais No carro aqui, né Parar aqui, ó Pronto, mano Vamos trocar Vamos mexer nas rodas dele aqui É o tamanho do aro, filho Eu não vou ameitar não Já tá bom nesse tamanho aqui, ó É... Roda, mano Vamos escolher uma rodinha também Pra colocar nele aqui, ó Tem que ser uma rodinha chave, hein, rapaziada Rodinha chave pra esse cara aqui, ó Nossa, mano O jogo é bem variável Com roda, hein, mano Tem roda variável, mano Eu não vou botar a Robital, não Mano, o Benita vai pra lá, filho Esquece o Robital Tem que colocar uma rodinha diferenciada aqui Bem que aquela originalzinha Tava até da hora, né, rapaziada Mas aí, deixa eu ver se... Ó Eu gostei desse aqui, ó Eu gostei desse aqui, ó Cadê? Eu gostei desse aqui, ó Esse aqui ficou chave, mano, ó Só não sei se rebaixar ele aqui Vai adiantar Vamos rebaixar esse carro aqui Esse aqui é mais hora Pra deixar ele rebaixadão, filho Vou jogar o bicho no chão aqui, ó Vamos te aproveitar o carro daqui, né, mano Que senão ele vai nem sair daqui, ó Opa, vai, desce o carro aí, velho O bagulho não quer descer Calma aí, calma aí Aí, filho, agora foi, filho, ó Ah, tio, vai brincando Olha só como ficou o projeto no goleto, filho Mano, que projeto bacana Fizemos aí no goletinho, rapaziada Goletinho ficou chave de quebra, filho Olha só Rebaixamos aí Bota umas rodinhas novas nele aí, ó Somzão, mano Chave demais, né Olha como é que ele passa a quebra-mola, ó Ximara Vamos colar aqui, buscar o jetzinho O jetzinho, né, rapaziada O jetzinho Pra poder complementar esse Esse comba aí, né, filho Complementar esse aqui, ó Mano, meu Deus Essa goleta ficou chave, né Apenas a pessoa dele também Como é que é, ó Apenas a pessoa também Bacana demais aí Dá um raizinho aqui, ó Ih, rapaz Qual foi? Vamos dar uma raizinha aqui, ó Opa Engato o bagulho aqui Opa, calma aí, calma aí Ximara, rapaziada O que é engata não, é? Aí, filho, agora foi, ó Ximara, rapaziada Não tá aí não, hein Dá um raizinho aqui Melhor aqui, ó Ih, rapaz Aí, qual foi, meu? Rapaz, quando é 8 é 80, filho Aí, agora engatou Engatou, engatou Rapaziada, engatou O jet no golzinho Olha só Meu Deus do céu, rapaziada Tá chave demais a visão daqui, né Olha só Ximara, brincando O bicho também sai de traseira também, ó Pensa no golzinho Ficou bacana aí também Joga com o jet skin também Vamos dar um pizinho Vamos dar um pizinho com ele aqui também Ele vai tá a carregar Mas ele vai andar ainda, rapaziada O bicho anda, dá uma liga Dá um pizinho com ele aqui, ó Olha só Ó, o resultado final dele aqui, ó Vamos ver o resultado final dele aqui, ó 140 Meu Deus do céu Segura Segura Ai Mano, na botão 140 E foi bom, mano Foi bom aí, né Mas, rapaziada Esse foi o videozão aí, né A atualização do jogo aí, né O link do jogo aí Pra você instalar Ou atualizar, né Pra quem já tem o jogo aí Vai tá na descrição do videozão aí Pra vocês aí, né, mano Só instala aí, né Ou atualiza aí pra vocês Que já tem o jogo, né, rapaziada Mas O videozão foi esse daí, né Espero que você gostou do videozão Então, se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho Da descrição pra perder o vídeo Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau